Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indaiatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre 5 benefícios para o seu filho aprender um instrumento musical. Antes de começar, gostaria de pedir para você, deixe o seu like no vídeo se você gostou, tá bom? E deixe o seu comentário também aí embaixo. Bom, então, primeiro benefício que o seu filho ganha em aprender um instrumento musical, que é a disciplina, a habilidade que a gente desenvolve aqui, ensinando violino, piano, violoncelo. Ricardo, como? Para a criança poder desenvolver no instrumento e pegar, desenvolver as técnicas, as habilidades necessárias, ela precisa pegar aquilo e desenvolver todos os dias, fazer, ter disciplina para poder treinar aquilo. E aí ela começa a ter que treinar aquilo diariamente, né? E ela vê que ela consegue concluir aquela tarefa, que ela consegue concluir aquele desafio, conquistar aquela habilidade. Então, com isso, eles vão aprendendo com o tempo, a gerir o tempo deles, né? E conseguir ter disciplina para eles conseguirem. Quando eles têm uma dificuldade ou têm que atingir uma meta, um objetivo, eles gerirem o tempo deles para que eles consigam atingir aquele objetivo, que eles tenham a disciplina necessária e saibam aplicar o esforço necessário para conseguir atingir aquele objetivo. Segundo benefício, qual que é? Aprender a tocar o instrumento, ensina a ter paciência, né? Porque dificilmente eles conseguem aprender uma música rapidamente, assim, em um dia, né? Às vezes sim, às vezes não, mas dificilmente. Ou quando as músicas vão ficando mais difíceis, né? Então, eles veem que não é fácil eles conseguirem, em um dia, tão rápido a conseguir isso. E aí, eles começam a perceber que eles precisam de paciência. Eles vão treinando a ter essa paciência e poder conseguir, passo a passo, para conseguir ter e conseguir conquistar as coisas que eles querem. É conquistar, dominar aquelas habilidades para conseguir ter aquela música, tocar aquela música que eles queriam. Esse processo leva um tempo e esse tempo é o que vai fazer eles aprenderem a ter paciência para conquistar as coisas. Número 3, benefício número 3, é que aprender um instrumento, desde que se tenha uma metodologia correta, tá bom? Como a gente tem aqui no Centro Suzuki Indaiatuba, isso constrói e aumenta a autoconfiança do seu filho, certo? Por quê? Para se apresentar num recital, numa apresentação, né? Que seja individual ou em grupo, ele precisa estudar, ele precisa trabalhar, né? Ele precisa treinar muito. E aí, ele vai sabendo, né? Sempre com o acompanhamento do professor, ele vai sabendo que ele é capaz de cumprir aquela tarefa, né? De subir num palco, se apresentar para aquele tanto de gente, né? Ele não vai estar falando, mas ele vai estar tocando, tá? Então, isso daí faz com que uma vez ele sobe, ele toca uma música que ele está tocando muito bem e na segunda vez, na próxima mais difícil e assim por diante. E isso vai aumentando a autoconfiança deles, né? Fazendo com que quando eles se tornem adultos, eles estejam prontos ou para fazerem recitais, né? Tocarem em público, ou se eles não forem ser músicos, que eles possam usar essa habilidade de falar em público, de se apresentar, de estar na frente de um monte de gente e ter autoconfiança para poder falar com aquele público, né? Eles construíram já desde lá de trás, estudando esse instrumento. Número 4. Aprender a tocar o instrumento constrói relacionamentos, né? Então, o seu filho vai perceber e você vai perceber que com o tempo ele vai gostar de tocar, de se apresentar. Vocês vão fazer apresentações na família, apresentações dentro da sua casa, dentro da casa da avó e tudo mais. E esses momentos onde a criança vai se apresentar, vai construir relacionamentos, vai fortificar o relacionamento, né? O momento que a criança vai ter com o pai na hora do estudo, né? De eles se entenderem, de eles participarem do estudo do instrumento diário, junto, é um momento que o pai tem para o filho, direto ali, só daquele filho para ele. Então, é 5 minutinhos, 10 minutinhos que ele se dedica para o filho. E isso daí vai melhorando o relacionamento dos pais com as crianças e construindo relacionamentos e aperfeiçoando. E isso daí você vai ver que traz só coisas boas para o relacionamento de pais e filhos, entre a família. E o número 5, qual que é? Tocar o instrumento constrói o seu filho, tá? Então, como? Ele vai trabalhar diversas habilidades, como a gente já falou, no benefício 1, 2, 3 e 4, certo? E isso daí é comprovado através de estudos, né? De universidades fora do Brasil, onde eles comprovaram que quem começa a estudar um instrumento cedo, entre 3 e 4 anos de idade, desenvolve partes do cérebro que depois não desenvolvem nunca mais, tá? Então, assim, você vai dar a chance do seu filho ter um desenvolvimento que depois não vai acontecer, né? Aprender um instrumento musical. Isso daí ele vai levar para a vida toda dele. É comprovado também que as crianças que estudam um instrumento musical têm um desempenho sempre acima da média nas matérias de matemática e sempre para aprender uma nova língua, tá? Então, é comprovado isso através de estudos. Se você pesquisar na internet, você encontra estudos que comprovam que quem estuda um instrumento musical desde muito cedo têm muita facilidade com a matemática e têm muita facilidade depois em aprender um novo idioma ou outros novos idiomas, né? Mais de uma língua também vai facilitar muito porque trabalha partes do cérebro aprender um instrumento musical que estão relacionados a aprender uma nova língua, tá bom? E aí tem uma frase aqui que eu queria ler para você que é Quando seu filho ganha uma habilidade para tocar um instrumento, ele também recebeu muitas outras habilidades para a vida que vão edificá-lo como uma grande pessoa na sociedade. Então, isso daqui resume tudo isso que a gente falou. Então, seu filho, quando aprende um instrumento musical, ele desenvolve habilidades, desde que tenha uma metodologia, um método de educação correto para desenvolver isso, ok? Não é sorte, é técnica. Com certeza, esses cinco pontos que eu falei para você aqui nesse vídeo não são ainda suficientes para falar tudo sobre os benefícios de as crianças aprenderem um instrumento musical. Mas, eu espero que esses cinco benefícios consigam encorajar você ou o seu filho, quem estiver assistindo, encorajar vocês a começarem a estudar um instrumento musical ou a procurar sobre colocar o seu filho para aprender um instrumento musical. Ok? Espero que vocês encontrem um bom lugar não importa se é aqui no Centro Suzuki da Ayatuba ou em outro lugar. Eu espero que vocês encontrem um bom lugar com professores treinados, capacitados e que possam fazer com que os seus filhos desenvolvam essas habilidades que estão na teoria. Tá bom? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Obrigado. Até o próximo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto